Oi meu povo de luz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, meu nome é Adriana Santos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Ó a mãe vindo lá no espelho É, gente, deixa eu falar com vocês, eu tô com uma dorzinha de cabeça porque eu acordei cedo E fui pra rua, sem começar a tomar café agora Mas enfim, eu ainda tô com o lookzinho de rua Ainda estou com o lookzinho de rua, o que que eu vou fazer na rua? Antes de eu falar o que eu vou fazer na rua, você que não é inscrito no canal, ó Já se inscreve aqui, curte, comenta, compartilha, ajuda aí na divulgação e no crescimento do canal, beleza? O que que eu fui fazer na rua? Fui fazer a minha inscrição na academia Sim, chega de procrastinar, tá? Eu tenho falado muito com vocês, deixa eu colocar aqui o celular, vamos ver se eu consigo colocar Vocês, a respeito de procrastinação e desenvolvimento pessoal que eu tô fazendo, né? Gente, eu tô tendo cursos maravilhosos aí, não vou divulgá-los aqui não, nada não, porque é coisa pessoal minha Eu tô fazendo muita coisa na área do desenvolvimento pessoal, tá? E uma das coisas que eu tô aprendendo a ter agora, eu já tinha um... Vai... Eu sou muito procrastinadora quando se trata assim de mim Eu, Adriana Santos de Souza, tá? Eu não procrastino com a empresa, eu não procrastino com os meus afazeres Mas quando é comigo mesmo, Adriana Eu dou uma procrastinada, dou uma adiada E aí o que acontece? Eu comecei lá atrás, né? Há dois, três meses atrás A perder peso, né? Fui perdendo, perdendo peso Perdi 12 quilos, embora não pareça Porque isso aqui é muito grande Mas não pareça Mas eu perdi 12 quilos E aí, o próximo passo seria a academia Pra eu pegar massa muscular Mais exposição Que eu tava com bem pouca disposição Então foi assim, tá? Foi um processo Eu fui... Primeiro comecei a me alimentar melhor Dormir melhor Perder peso Agora a academia Eu vou fazer musculação e zumba Mas a zumba é uma vez só na semana Porque eu amo zumba Porque eu amo dançar E eu falo que é pra dançar e eu tô lá Eu sou a louca da dança Enfim, não tem nada a ver o vídeo de hoje com isso Mas era isso que eu estava fazendo na rua Pra deixar vocês a par aí De tudo que eu estou fazendo, tá? E é isso Eu vou mostrar a compra pra vocês Gente, tenho duas compras aqui Mas tá tudo misturado Eu tenho uma compra do Atacadão Deixa eu pegar aqui Eu tenho uma compra do Atacadão Que deu R$1.461 Ó, até passei um pouco no débito Dá pra ver, gente? Não dá, né? Enfim, acreditem em mim, tá? R$1.400,00 R$1.61,00, tá? E veio também um pedido que eu fiz no Vila Nova Só que a nota ficou dentro do carro E eu preciso estar pegando essa nota Pra ver quanto é que deu Porque algumas coisas que eu pedi não tinha Então não vieram, tá? Mas eu pedi algumas coisas do Vila Nova Eu vou mostrar no geralzão pra vocês aqui E se já tivesse chegado a nota Eu vou mostrar pra vocês Aliás, duas compras não Três Porque o Aparecido foi lá na Avenida agora Pegar mais uma compra do Mercê do Bairro Então aqui nessas compras que eu vou mostrar pra vocês Hoje tem Atacadão Tem Vila Nova Né? Distribuidora Vila Nova E tem Mercê do Bairro Todo mundo tá me perguntando o que é o Mercê do Bairro O Mercê do Bairro nada mais é que um aplicativo Eu aproveitei pra comprar detergente Porque tá muito difícil de achar detergente num preço bom Aí hoje era o dia que eu faço Porque eu tenho o dia certinho pra fazer compras da minha casa Alimentação pra minha casa mesmo, tá? Que geralmente eu faço entre dia 5 e 7 Aí o que eu faço? Eu faço compra pra casa, tá? Então eu aproveitei já e comprei umas coisas que estavam faltando lá no Atacadão Então no final do vídeo Ou durante que eu estou fazendo o vídeo Eu vou passar o valor total aqui das 3 novas pra vocês, tá? Que são esses 3 lugares diferentes Atacadão Mercê do Bairro E Vila Nova, tá? Lembrando que as compras deram carinhas Porque são coisas caras, tá bom? A mãe não deu nem um oi Passou pra lá e pra cá Mas tá aqui de fundo Cadê? Aqui Oi Ela tá levando as compras lá pra casa, tá gente? E é isso Eu vou mostrar pra vocês Bora lá comigo pro vídeo Então pessoal, tá aqui, ó Eu acredito Ah, tem mais coisa ali do Mercê Pera aí Aqui, pessoal, ó É Vila Nova, tá? Menos os refricos Refricos do Atacadão Então Vila Nova Pode colocar aí, mãe Então Vila Nova é o quê? Esses dois pacotinhos de Bombril, tá? Vila Nova Eu vendo a R$2,99 É... Fralda... Fralda... Fralda descartável, gente Fralda, né? De bebê Que eu tava há muito tempo sem fralda dessa marca aqui Porque eu não tava encontrando E lá também tava indisponível Agora ficou disponível Eu pedi uma G E uma M, tá? A G já veio na versão nova Eu vou ver preço que eu vou vender Porque aumentou bastante Eu vendia a R$16,99 Eu acredito que vai ficar uns R$18,99 Por aí, tá? Porque ela aumentou bastante Aqui nessa caixinha também é Vila Nova, tá? Vamos ver o que que veio aqui Ah, veio uma caixa de diamante negro Que fazia tempo que eu não comprava mais Veio um trident de menta Aí eu acho que eu parei aqui, né, pessoal? Aqui do Vila Nova ainda, né? Que eu peguei trident Era pra vender trident de melancia também Mas toda vez que eu peço não vem Eu não sei se é porque não tem, tá? Aqui veio duas caixinhas de Nutella Tá? Eu vendo a... Eu tava vendendo a R$11,99 Mas o preço que eu peguei agora vai dar pra vender a R$10,99 São duas, R$10 em cada É aquela pequenininha de R$140 Eu vendo muito isso aqui, tá, gente? Por isso que eu falo que tudo é territorial, tá? Tem lugares que as pessoas colocam e não vendem Mas aqui eu vendo muito, tá? Aqui, gente, é Kinder Joy Que eu peguei aquela vez Sob influência da Adriana Scaniolato E da Amandinha lá, né? Da Amandinha Borges Vendeu muito e eu peguei mais uma caixa, tá? Tá aqui, tá? Tem dois displays com 16 unidades aqui dentro, tá? E vamos lá pra luta Vou vender a R$7,99, tá bom? É aquele Kinder Joy com surpresa, tá? Com brinquedinho Vendi todos aqueles numa fração menos de uma semana Coloquei em cima do balcão Fiz venda de impulso Ganha muito bem, né? O lucro muito bom Então tá aqui Aqui é o quê? Aqui é mostarda Eu tô sem mostarda nenhuma Não tinha a Quero, que é a que eu gosto de vender Mas ele disse que essa aqui também é boa Essa daqui provavelmente vai ficar a R$3,99 Alguma coisa assim do tipo Eu não sei ainda Porque mostarda, gente Mostarda, sei lá o que que virou Quer dizer tudo, né? Aqui é aquele tênis pé baruel, sabe? De passar no tênis Que a gente passa pra não ter chulézinho Pra não ter chulé não Pra não suar o pé, né? Deixa eu ver se eu abro aqui pra vocês Ó Aqui, ó Esse aqui, tá? Uma caixinha Enfim Vou colocar aqui Senão eu não consigo botar de volta Aqui é uma caixa de bala Da Irlanda Aquela de frutas Que eu comprei também Sob influência Do Joabe E da Ingrid, tá, gente? O que é bom é compartilhado E a gente copia mesmo Porque Se é bom a gente copia, né, Ingrid? Né, Joabe? Deixa aí o comentário de vocês Se vocês estiverem me assistindo, tá bom? Aqui é uma caixa de coco ralado De 100 gramas Porque lá não tinha de 50 E hoje eu fui pra tacadão Esqueci de pegar o de 50 Mas enfim Aqui são 24 unidades de 100 gramas, tá? Eu vou vender provavelmente A R$ 3,99 E aqui é mais um fardinho de milho Porque eu aproveitei o preço deles Que tava muito bom lá E peguei Então isso aqui tudo É fila nova, tá? Aí, gente Vindo aqui A tacadão A tacadão São essas 3 cocas Que eu vendo A R$ 11,99 A R$ 10,99 O Dolly também é de laque Não, o Dolly não O Dolly não é O Dolly é Mercê Enfim, gente Já misturou tudo aqui, tá? Porque o Dolly veio da Mercê A cerveja veio da Mercê do bairro A meus chinelos ali Que a mãe trouxe Porque eu tô de tênis Como eu tava dirigindo Eu tô de tênis Mas eu já tô com calor nos meus pés já Não aguento ficar muito tempo de tênis Então, a cerveja também veio da Mercê O Dolly eu vendo a R$ 5,50 A cerveja a R$ 3,50 Aqui, ó Mais Mercê do bairro aqui, ó Esse aqui também veio da Mercê Vendo a R$ 2,99 Esse veio da Mercê também Vendo a R$ 3,50 Cerveja Itaipava R$ 3,50 Os detergentes que eu aproveitei A promoção Eu peguei duas caixas Uma do Clear Care E uma de coco Que eu tô vendendo a R$ 2,99 Uma caixa de vinho Daquele cantinho do vale Vinho não Na verdade é coquetel, né Eu vendo a R$ 4,99 Mais dois dolly Que são três no total Que eu vendo a R$ 5,50 Esse feijão também veio da Mercê Que eu vendo a R$ 10,50 Tá? Então, o da Mercê é isso aqui Pronto Já veio, né? Agora Aqui, ó Do atacadão Isso aqui, gente É lá da minha casa Tá comprado de casa Que a minha mãe tá levando A gente comprou separado Tá? Vamos vir pra cá Aqui, pessoal Já é atacadão Tá? Eu vou juntar o valor Dessas três notas E vou botar na tela Porque eu já tô até Eu tô perdida Atacadão é ok Salgadinho fofura Porque ontem na Mercê Só tinha aquele ali, ó Ainda bem que eu peguei só um Porque tava bem mais barato Hoje no atacadão Mas eu peguei Porque ele tava sem Ó como que tá Nossos salgadinhos aqui, ó Zerado, zerado, zerado Então aqui temos Um de queijo Dois de presunto Um de churrasco Um de cebola Um de requeijão Tudo 80 gramas Que a gente vende A R$2,99 Aqui embaixo É uma caixa de calabresa Da Aurora Aqui dentro dessa caixa Vem cinco pacotes, ó São 25 quilos Tá vendo? Vem cinco pacotes De calabresa De cinco quilos Essa caixa aí é de lá, tá mãe? Eu vendo A R$32,99 Calabresa E vendo Muito, muito, muito Tá? Guaraná Antártica De um litro Que eu vendo A R$4,99 Dois pequezinhos Esse daqui A gente trouxe Seis desse aqui, ó De cachorro quente Tá? O hot dog aqui, ó Que a gente vende Não sei o valor Que vai ser essa marca aqui A gente tava vendendo Outra R$6,99 Acredito que vai ser A mesma coisa E trouxe Somente quatro desse aqui, ó Pra testar Porque de vez em quando Alguém pergunta De pão de hambúrguer Eu não tinha Só que como hoje A data tava assim Eu achei dois Pro mês oito E o restante Tava tudo pro mês agora, né? Tava tudo pro dia Vinte desse mês Então eu peguei só quatro Que tava bom pro mês oito Porque eu não sei Quanto tempo eu vou demorar Pra vender com a minha novidade Então eu peguei só quatro mesmo Que a data tá boa Vou vender a R$6,99 também Né? Aqui, gente, também, ó É uma caixa de pão de forma Desse aqui Porque Vou vender ele também A R$6,99 Tá? Aqui O arroz é um fardo O arroz esparbolizado é um fardo Porém Ele tá todo solto Porque lá não tinha fardo fechado A gente pegou Um fardo com dez, tá? Então são dez unidades A gente vende a R$5,50 Aqui tem quase Aqui tem uns trezentos Sei lá quantos Quantos gramas de alho Não sei se é trezentos ou quatrocentos Que a gente vende a R$29,99 o quilo Aqui mais pão Mais arroz Aqui também, ó Veio do atacadão, ó Aqui embaixo, tá? Esse aqui não Esse aqui já veio do Mercê Eu já te mostrei, né? Então aqui, ó O leite condensado Que vai ter que ir pra R$6,50 Da Marajoara E um fardo de farinha grossa E o aparecido esqueceu De pegar a farinha fina Que eu falei pra ele lá Pegar a grossa e a fina Porque eu tô só com essas três grossas aqui, ó Mas a fina vende pouco, né? Meio perdida, tá? Porque eu tô parando pra atender e tudo Aqui tem suquita uva Que eu vendo a R$6,00 Coca de um litro Que eu vendo a R$6,00 também Mais uma Coca de R$2,00 Que eu vendo a R$10,99 E duas Fanta que eu vendo a R$8,99 De dois litros, tá? Isso aqui também faz parte do atacadão A gente tá precisando ainda comprar Esses arroz de 5kg Que eu só tô com um de cada Arroz branco aqui eu tenho bastante Eu só tô com três Pervorizados Por isso que eu trouxe E feijão a gente trouxe Pra aproveitar o preço, tá bom? Ó, pessoal Isso aqui é lá do Mercê do Bairro R$511,80, tá? Tá faltando eu mostrar pra vocês O preço da nota da Vila Nova Tá tudo misturado, tá, gente? Isso aqui é coisa que o Aparecido comprou Pra limpar o carro Ele pagou com o dinheiro dele, tá? E é isso Eu vou guardar Porque eu tô já Morta com farofa Vou ter que arrumar lugar aqui Pra as fraldas Enfim Já repôs aqui, ó O coco ralado que veio Foi esse grandão aqui, tá? Ficou R$3,99 Coloquei o leite condensado aqui A mostarda Ó, a gente tá A gente não O Aparecido, no caso Está arrumando ali atrás, ó É, ele tá arrumando Esses brinquedos do Fernando Que é R$500,000 O brinquedo Vai colocar na caixa Pra colocar lá atrás O estoque junto com essas coisas Porque ele vai selecionando O que ele quer brincar, né? A gente já separou, gente Já deu uns Que ele não queria Mas isso aí, ó Não acaba É muito carrinho grande Tá? Aqui, ó A gente repôs os salgadinhos, ó Tá faltando aqui Porque o Cheetos tá pouco, né? E o Doritos Que a gente não pega lá Ó, as barras de chocolate Ficaram aqui, ó Essa daqui também precisa comprar Ó, tá bem pouquinha Mas enfim A Nutella ficou aqui Aqui ficou o Kinder Joy Veio dois, dois Dentro daquela caixinha Então eu coloquei um aqui E o outro tá lá, ó Lá em cima da geladeira Tem uma caixinha de Nutella E uma de Kinder Pra depois repor, tá? Tá aqui O que mais? Aqui o Aparecido colocou A farinha A gente juntou os dois arroz Colocamos aqui O arroz parborizado Colocamos o feijão O açúcar tá desse jeito mesmo Colocamos o que mais aqui hoje Nada, né? Aqui mais Mais nada não Foi só isso mesmo, né? Que a gente colocou aqui hoje Eu arrumei esse sazão Pra dar um espaço Pra colocar a sopa pra cá Pra colocar os pães ali Tem pão aqui E tem pão ali embaixo também Porque não coube tudo E aqui essa bagunça gostosa, né? Aqui as fraldas, ó E aqui a baguncinha Que a gente vai tentar organizar Então, meu povo de luz O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo de luz no coração de todos E até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir